Fala, rapaziada! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegra. Eu sou o Marcos Paula, administrador aqui desse canal. Galera, continue nessa vibe positiva, ajudando o canal Raiz Alvinegra a crescer mais e mais. Sabe como? Compartilhando nossos vídeos com seus amigos nos grupos de WhatsApp, Facebook, fazendo com que mais e mais boas atafoguenses cheguem aqui ao nosso canal. O canal tem crescido muito e o principal responsável por isso tudo são vocês, torcedores apaixonados pelo Botafogo de futebol e regatas. Rapaziada, no vídeo de hoje nós vamos falar do treinador Ramon Dias, novo treinador do Botafogo. E Cezinha, que também está chegando no fogão. Assim que o Mateuzinho soltar a vinha, eu volto pra gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar sobre esses assuntos. Mateuzinho, meu filho, solta a vinha, tá aí, garoto! Botafogo, Botafogo, campeão desde 19... Voltando aí, rapaziada, Marcos Paulo do canal Raiz Alvinegra. Rapaziada, finalmente a novela Cezinha chegou ao final. O Internacional estava bloqueando, estavam dificultando as coisas para que esse jogador pudesse chegar ao Botafogo. Mas ataque, chegou em um acordo lá com o Internacional e conseguiu a liberação do jogador pro Botafogo. Cezinha é aguardado hoje, general severiano, para fazer exames e assinar contrato. Se tudo der certo, Cezinha será o 24º atleta contratado pelo Botafogo nesse ano de 2020, meu irmão. É, 24º jogador contratado pelo Botafogo. Várias contratações sem critérios, várias contratações que não precisavam acontecer, mas aconteceram porque a gente já sabe como funciona o negócio dentro do Botafogo. A gente tem que torcer por Cezinha chegar, realmente jogar e nos ajudar dentro de campo. Vocês sabem que aqueles que acompanham o canal há um pouco mais de tempo sabem que eu não costumo cornetar jogador antes dele entrar em campo e mostrar o que veio, né, meu irmão? Cezinha é um garoto com muita qualidade, muita habilidade, velocidade. Se destacou aí na Copa São Paulo de Júnior e vamos ver se realmente o Botafogo consegue fazer com que esse jogador entre em campo e seja mais um que venha nos ajudar nessa caminhada difícil que o Botafogo tem no Campeonato Brasileiro, que o principal objetivo agora é se afastar ali daquela zona da confusão e depois, quem sabe, se a gente conseguir realmente, conseguir se afastar dali, a gente possa pensar em algo diferente do que brigar para não cair no Campeonato Brasileiro. Rapaziada, é o seguinte, Ramon Dias chegou, vai chegar, é esperado hoje, também, em general severiano para assinar contrato com o Botafogo. Treinador de 61 anos, já foi campeão da Libertadores, da Copa Sul-Americana, seis títulos lá do Campeonato Argentino, treinador argentino que gosta da posse de bola e gosta de montar times ofensivos, times que marcam sobre pressão. Cara, uma das principais características que eu gostei desse treinador é o fato dele ser argentino, que a gente sabe que os times argentinos jogam com muita raça, com muita disposição, não tem bola perdida. E se realmente esse treinador conseguir colocar essa filosofia nesse time do Botafogo, pô, a gente já vai estar muito bem, meu irmão. Porque o que falta nesse time do Botafogo, todos nós sabemos, é entrega, é disposição, é raça, é vontade de ganhar. Tem muito time aí no Campeonato Brasileiro que são times tão limitados quanto o nosso. Tem jogadores tão limitados quanto o nosso. Só que quando os caras entram em campo, eles entram para brigar, para lutar pela bola, para ganhar dividida. Não ficam com molezas, com sono, dormindo dentro de campo, igual a gente vê muito jogador no Botafogo. Então a chegada desse treinador é importantíssima, meu irmão, para poder botar ordem na casa, fazer esses caras acordarem. E aquele que não quiser jogar com raça e com disposição, vai para o banco de reservas. Vamos ler aqui, ó. O Ramon Dias, ele vem com o seu filho, que é o auxiliar técnico dele, é o Emiliano Ramon Dias, de 37 anos, traz o seu preparador físico, que é importantíssimo, o Jorge Pidal, de 48 anos, e traz também um auxiliar, o Osmar Ferreira, ex-meia de 37 anos. É importantíssimo, meu irmão. Mas muito importante mesmo, essa questão da preparação física, ser um preparador físico lá da Argentina, da comissão técnica deles. O cara vai botar esses jogadores para ralar, meu irmão. Aquela palhaçadinha ali que o Capela ficava fazendo, recriaçãozinha, brincadeira no ano do treino, isso vai acabar, tem que treinar de verdade. Era por isso que a gente não conseguia correr dentro de campo, meu irmão. Era posezinha, brincadeirinha, palhaçadinha, 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 bobeira, meu irmão. Tem que treinar, tem que se preparar fisicamente para enfrentar o campeonato brasileiro, principalmente esse ano, que é um campeonato atípico, diferente de tudo que já aconteceu no Brasil. Então, o treinador argentino, um preparador físico argentino, melhor dizendo, vai botar esses caras para ralar, vai botar esses caras para correr, vai botar esses caras para ter disposição. Essa é a principal característica do treinador argentino. Botar esses caras para correr, para entrar com disposição, para entrar com raça, para entrar com vontade, de ganhar. O contrato dele vai ser até o final de 2021. E, meu irmão, tomara que dê certo. Estou torcendo muito para dar certo. É uma filosofia diferente que vai chegar no Botafogo. É um treinador diferente que vai chegar no Botafogo. Diferente de tudo que já tivemos aí nos últimos 10 anos, até mais 20 anos, porque a gente precisava dar uma sacudida nesse elenco do Botafogo. A gente precisava fazer com que chegasse um treinador realmente que bote moral. E pelo histórico do Ramon, ele tem essa condição. Ele é um treinador que cobra muito. É um treinador que fica na beira do campo o tempo todo, cobrando, pedindo, não deixa o jogador descansar. E, às vezes, realmente, falta isso no time do Botafogo. Falta essa briga no time do Botafogo. Quantas vezes eu já fiz vídeos aqui falando que não tem um cara no Botafogo que chame a responsabilidade. Um cara que brigue. O jogador do Botafogo toca a bola errada, todo mundo abaixa a cabeça. O cara tem uma tomada de decisão errada, tem um chute, ao vejo eu vou lá, ninguém reclama. Toma o gol, fica todo mundo com cara de pastel. ninguém briga, ninguém pega a bola, bota no meio de campo, correndo. Vamos lá, meu irmão, vamos empatar isso aí, vamos brigar. Todo mundo aceita muito fácil as coisas ruins que acontecem. Então, um treinador com essa característica pode, sim, dar muito certo no Botafogo. Tem um amigo nosso, lá no nosso grupo do WhatsApp, que ele mora na Argentina há dois anos. E ele falou, fala muito das características dos jogadores lá da Argentina. E a gente sabe muito bem disso. A gente vê aí na Libertadores, às vezes, o time não é nem tão bom tecnicamente, mas o time marca, brinca o tempo todo, não tem bola perdida. Nós já tivemos Argentina no nosso time. Nós já tivemos Uruguaia no nosso time. A gente sabe muito bem como esses caras se doavam dentro de campo. Então, hoje a gente tem um treinador com esse estilo. E o treinador vai colocar esses caras para correr. O treinador vai colocar esses caras para brigar por toda a bola dentro de campo. E sabe o que é importante, meu irmão? Agora, nós vamos ter tempo para treinar. Porque o Botafogo joga domingo contra o Bahia. E depois o Botafogo tem a semana toda livre. Porque só vai jogar na outra segunda-feira. Olha quanto tempo o treinador vai ter para treinar. Uma semana para treinar e só vai jogar na outra segunda-feira. Depois de jogar na segunda-feira, vai ter mais uma semana para jogar. Aí eu não lembro se vai jogar no sábado ou no domingo. Então, nós vamos ter praticamente duas semanas cheias para o treinador poder colocar a sua forma de jogar, passar para os jogadores como que ele gosta de ver o time jogando, o time atuando. Para o preparador físico poder realmente fazer um treino puxado com esses caras, botar esses caras para ralar, botar esses caras para correr, botar esses caras para pegar condicionamento físico, não ficar fazendo brincadeirinha nos treinamentos. E o time mudar, meu irmão. Porque esse segundo turno, o time tem que mudar. O time tem que mudar a sua postura. O time tem que mudar muito dentro de campo. Porque a gente precisa fazer um bom segundo turno para a gente escapar dessa zona e depois que a gente começar a ver essa zona do rebaixamento mais distante, quem sabe a gente olhar para outros lugares. Primeiramente, o primeiro objetivo nesse começo do segundo turno, nesses 20 jogos que faltam, é se distanciar da zona. Depois que você se distanciar da zona, você olhar para trás e ver que ela está longe, aí você começa a olhar para frente e ver o que você pode conseguir alcançar a mais. Entendeu? Então, o nosso primeiro objetivo é esse. E, cara, vamos apoiar. Esse é o treinador. Vamos apoiar. Vamos incentivar. Vamos acreditar que as coisas vão mudar. Que as coisas vão passar a dar certo dentro de campo. Porque fora dele, está tudo errado. Continuaremos aqui cobrando sim. Continuaremos aqui falando dessa diretoria sim. Independentemente se o Botafogo ganhar do mil, ganhar os três. Se o Botafogo ganhar três jogos seguidos, nós vamos continuar cobrando a diretoria. Porque, meu irmão, o que está acontecendo fora de campo está feio demais. Petição, link da petição da Rádio Botafogo vai continuar aqui na descrição do vídeo. Você que não ainda, você que não assinou ainda a petição da Rádio Botafogo, vai lá, assina, que é importantíssimo a gente assinar essa petição. E outra coisa, galera, eu vou fazer um vídeo ensinando a galera como assinar essa petição. Na verdade, já tem até um vídeo no meu canal de como assinar essa petição. Quem não consegue assinar, quem não está sabendo como fazer, dá uma procurada aí nos meus vídeos que você vai ver lá que tem um vídeo ensinando como você vai fazer pelo computador e como você vai fazer se for pelo celular. Ensina das duas formas. Beleza? É só procurar aí e assinar a petição da Rádio Botafogo porque isso é importantíssimo para a gente poder tentar mudar essa história que vem se arrastando durante 30, 40 anos aí no nosso clube. Rapaziada, boa quinta-feira para você, uma quinta-feira de paz, tranquilidade. Que papai do céu abençoe a sua casa, a sua vida. Fui! Bota Fogo, Bota Fogo, campeão desde 1910.